Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão Espanheiro, o Pronto de Sanfona e o Músico para você falar como é que vocês estão, tudo bem, tudo certo? Galera, hoje música top pra vocês, vazou na braqueada de Hugo Guilherme, espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, não esquece, ok? Lembrando pra você que tá com a sanfona parada, quer ter ali conhecimento técnico, saber o que se passa na sanfona, saber o que tá fazendo, né? Venha conhecer o meu curso autosanfona.com na descrição do vídeo e nos comentários fixados, ok? Te espero lá, hein? Então, bora pro vídeo! O Guilherme, tá? Essa música, ela tá no tom original, então eu vou tentar passar ela bem tranquila aqui, porque ela tem muita notinha aí que pode dificultar pra galera que é iniciante, ok? Se vocês quiserem depois, eu posso passar num tom mais tranquilo, tipo o Dó Maior, tá? Vocês podem pedir aí nos comentários, beleza? Então, o fraseado dela aqui, por exemplo, ela começa aqui, ó E aí começa o canto Esse fraseado aqui, ó Pegando aqui em oitavana, ó Você vai pegar Sol sustenido com Sol sustenido Fá sustenido Fá O Ré sustenido E aqui vai entrar, ó Tá? Entrou Sol sustenido Dó e Dó sustenido Tá vendo? Aí pegou O Ré sustenido O Dó sustenido Tá vendo? Tá vendo? Beleza? Então aqui é Sol sustenido Dó Dó sustenido Dó sustenido Dó Ré sustenido Dó sustenido Dó Dó sustenido Então você vai fazer a jogada Aí Dó Dó sustenido Ré sustenido Dó sustenido Dó Lá sustenido Então Pegou aqui, ó Sol sustenido Lá sustenido Dó Dó sustenido Fá Fá sustenido Então Esse seria o solo da introdução Aí A sanfona No caso Se você for pra entrar A sanfona entra aqui, ó Ah, gente No pré-refrão Mas você E aí sim por diante, tá? Então, ela entra aqui no Fá sustenido Sol sustenido Lá sustenido menor Sol sustenido Aí frase Refrão, Dó sustenido Lá sustenido menor Ré sustenido menor Sol sustenido Tá? Aí ele repete Aí tem tipo Tem um Fá sustenido menor E aí tem o outro solo, né? Então só pra deixar claro aqui, ó Ela é dentro de uma banheira No cantor de estrada Saudade de cá de Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ela vazou a baquiara Ó Aí tem uma frasezinha aqui, ó Né? Seria o fraseado Desfraseado aqui, ó No Dó com Ré sustenido No Dó com Ré sustenido O Lá sustenido com o Dó sustenido E o Dó com o Só sustenido Você faz aqui, ó O Fá sustenido O Só sustenido E o Lá E aí entra O Fá sustenido menor Só fazer Vamos chegar até aqui Então aquele frase A de novo Até aqui, ó Até o Lá sustenido Então Só sustenido Dó Dó sustenido Dó Dó sustenido Ré sustenido Dó sustenido Dó Dó sustenido Repete E vai até o Lá sustenido Agora, ó Só sustenido Lá sustenido Dó sustenido Lá sustenido Lá sustenido Lá sustenido Certo? Então Ó Ó Depois que você fez o Segura Aí fez Dó sustenido Ré sustenido Aí fez Aí pegou o Fá O Ré sustenido E o Só sustenido Tá? Entrou aqui, ó Em terça Atacando O Dó sustenido O Dó sustenido Com o Fá Aí pegou O Ré sustenido E o Só sustenido Tá vendo? Agora aqui, ó Ré sustenido Com o Fá sustenido Voltou no Fá Com o Dó sustenido Dó Com o Ré sustenido Dó sustenido Com o Lá sustenido O Dó Com o Só sustenido E o Lá sustenido Com o Fá sustenido E aí Sempre repetindo O Fraseado O baixo é o seguinte, galera O refrãozinho Pra você pegar aqui, ó Tá, ó Minha mãe Amando dentro de uma banheira Do carro de cima Amando dentro de uma banheira Do carro de cima Eu tô aqui Tô fazendo aqui em cima, ó Tá pegando a última, tá vendo? Dá pra ver aí, ó Menor, tá vendo? Aí Ré sustenido menor E o Só sustenido Então Dó sustenido Lá sustenido menor Ré sustenido menor Aí Na hora que a caída Passe em menor Na hora que a caída É só fazer Na hora que a caída